Tudo bem com vocês? Cheguei no meio da apresentação do show. Mas vamos lá, né? Desejo a vocês. Estou bem, gente. Boa tarde. Espero que vocês também estejam bem. Que quem não está bem, que fique bem, certo? Nós estamos aqui caminhando, gente, para a nossa semana. De provas, certo? Nossa primeira aula de português desta semana, né? E nós vamos encerrar o nosso livro hoje e iniciar o uso aí da nossa gramática. Tá certo? E é isto. Segunda-feira vamos começar a semana de provas e na sexta-feira vamos fazer o nosso... a nossa revisão. Tá certo? Exatamente, gente. Nossa última semana de aula, né? Eu vou deixar para fazer em todas as salas a revisão na sexta-feira. Tá certo? Vão ser poucas questões, como na prova passada, né? Eu passei a revisão na sexta-feira. Deu tempo. Vocês copiarem, vocês responderem. Certo? E vamos lá, tá? Peguem o livro de vocês e já deixem aí do lado também a gramática. Vamos iniciar com o livro e se der tempo já vamos iniciar com o capítulo 7 da gramática também. Certo? Mas, por enquanto, abram aí os livros de vocês na página 300... Não. 331. Tá? Nós paramos na questão número 6 na última aula. Paulo Vitor, eu acredito que já foi postado esse conteúdo. Ó, tia. Depois da uma... Eu estava aqui conversando com a Gabi e a Gabi estava perguntando uma coisa para mim. O que era para fazer com os livros quando terminassem as aulas? Era para entregar de novo para a escola? Não. Vocês já entregaram, né? Até onde foi utilizado. já foi dada a nota pelas atividades que foram concluídas. Vocês não vão mais levar livro para a escola, não, tá? Vocês vão só mandar as fotos das atividades pelo Google Sala de Aula. Não vai ter mais aquele... Aquele esqueminha de porção de livros. Até porque a gente já corrigiu... Não, não vai tirar o normal. Isso, o que havia passado. Pronto, gente. Essa semana é a última semana para quem passar em todas as disciplinas. Essa semana é a última semana de aula. Tá certo? A outra semana de prova se você passar em todas. No dia 11, né? Na verdade, na segunda-feira, dia 14, vocês já vão ficar sabendo as notas e já vão estar de férias, né? Dia 14, dia 15, vocês já vão saber esse resultado. Quem não passar em alguma disciplina ainda vai ter uma semana... Ok. Vocês ainda vão ter uma semana de aula, né? Para quem não conseguir atingir média em todas as disciplinas e vai ter aí o tempozinho para vocês fazerem a recuperação, certo? Então, vamos lá. Página 331. Nós paramos na questão número 6. Quem é que pode ler aí essa questão? Na última aula, nós já... Eu dei um tempo para vocês fazerem. Página 331 do livro. Questão 6. Pode ser, Maria. Questão 6. Escreva exemplos de palavras em que as letras X, C tem o som de SC em crescer. Exceção. Excelente. Pode ser. Exceção. Excelente. O que mais? Tem mais? Pode ser. Exceção. Excelente. Excesso. Certo? ECD. Todas essas palavras podem aí ser colocadas nessa... Nessa questão. Na verdade, essa questão é como se fosse uma... como é que a gente pode dizer, é uma questão pessoal, né? Contanto que dê que a resposta de vocês estejam de acordo aí com o enunciado. Pode ser. Excelente. ECD. Exceção. Certo? Excesso. Questão número 7. Maria, pode continuar lendo, por favor? Pode sim. 331, certo? 7. A lacuna deve ser preenchida com SC formando um dígafo em... A, desça. B, floreça. C, discar. D, descida. ou é escurecer? Eu marquei a letra B. Na verdade, ó, vocês têm que prestar atenção que é o SC, certo? É... Não é o S com a C de... O C é a cedilha, tá certo? Por isso que nem pode ser A, nem pode ser B, certo? Porque não tem cedilha. Também não pode ser C porque no item C a palavra iria ficar discar, certo? E vocês têm que prestar atenção que aí está dizendo assim, ó. A lacuna deve ser preenchida com SC formando um dígrafo. Na palavra discar, o SC não forma um dígrafo, está certo? Porque a gente tem aí separado o som do S e o som do C. Isso é o item D. descida, certo? Porque esse S com esse C em descida, eu não consigo distinguir o que é o som do S e o que é o som do C. É um som apenas, ok, gente? Por isso é o item D. Item... Desculpa, item não. Questão 8. Vamos lá, quem pode ler? Questão número 8. Pode ler, Walter. Nos itens a seguir, a lacuna deve ser preenchida com essa cedilha em descer, florecer, descrever, adormecer, ou escurecer. Marquei letra B também. Olha, eu sempre digo isso para vocês. Pode vir a próxima, tá? Maria também. É a letra A. Essas questões, gente, de marcar, essas questões objetivas, às vezes, elas vêm com pegadinhas. Como assim, tia? Com pegadinhas? Olhem aí, observem. A questão, está pedindo para vocês completarem com o S e C e a cedilha, certo? Se florescer, tem cedilha? Precisa de cedilha nesse florescer? Nossa senhora, então é a letra D também. Aí, descrever, precisa, pior, né? Adormecer, adormeça, né? Precisa do cedilha, mas não precisa do S. A letra E, escurecer, precisa do S e do C. A resposta certa, gente, correta, é o item A, desça, certo? A única aí que precisa do S com o C e a cedilha, item A, desça, tá bom? Vamos aí, é Bia, questão 9, Maria, questão 10. Pode ler. A Maria, a Maria, eu já pedi o primeiro, tia. Verdade, depois a Bia, né? Vamos lá, Maria? Não. Questão 9, a desvio de ortografia em A, ela já está bem crescida, B, mal, a rosa floresceu, já foi colhida, C, por que você não quer descer? D, seus antecedentes eram homens maus, E, a sua consciência está pesada, pesada, por quê? Letra B. E aí? O mal, na letra B, está escrito incorretamente, devia ser mal com L. Exatamente, Walter e Maria. Item B, exatamente por isso mesmo. Quando ele disse aí, o desvio de ortografia, vocês já sabem, é uma palavra que foi escrita de forma incorreta. e nesse caso é o item B, porque esse mal aí deveria ser o mal com L, o mal advérbio e não o mal adjetivo, o mal com L. Por isso o item B está incorreto. Muito bem. Bia, questão 10. Olá, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Questão 10. Assinaram o item que não apresenta exerção na norma culta. A, aquela onça é meio traçoeira. B, elas estão bastante preocupadas com o pouco crescimento das vendas. C, eles mesmos desceram para abrir a porta. D, a própria psicóloga ficou meio preocupada com o subserviente do homem que atendeu pela manhã. E é, faziam vários anos que ele planejava conquistar um cargo melhor para ascender socialmente. Gente, nesse caso aí é o contrário da questão do Mário 9. Nessa vocês vão marcar a única que está totalmente correta. Exatamente, meninas, isso mesmo. O único item aí correto, que não tem desvio ortográfico, não tem nenhum erro, é o item D. Agora vamos buscar, gente, os erros das frases, das outras frases, tá? Na frase A, qual é o erro? Já é uma revisão até para a prova. Qual é o erro? A palavra é meia, devia ser meio. Exatamente, mesmo falando aí da onça e sendo a palavra feminina, é meio, certo? Muito bem. No item B, qual é o erro? Bastantes. Bastantes, até existe, né? Mas nesse contexto aí, deveria ser bastante no singular. Perfeito. No item C, qual é o erro? Mesmo. O verbo não, o sujeito está conjugado no terceiro, sei lá o que é do plural, só que o mesmo está no singular. Exatamente. Tem que concordar, né? O sujeito sempre tem que concordar aí com o restante da frase. Então, deveria ser eles mesmos, né? Desceram para abrir a porta. Item D está totalmente correto. E qual é o erro do item E, gente? Vocês sabem? Faziam. Faziam. Certo? Apesar de parecer certo, né? A gente lê, e de primeira, assim, de cara, a gente, algumas pessoas podem não perceber, mas por que, gente? Faziam vários anos, está correto. Mas não está, porque sempre que eu for falar aí de anos, né? Que se passaram, vocês sempre vão usar faz, tá? Por mais que pareça estar correto. Fazem vários anos, faziam vários anos, essa colocação na língua portuguesa não está correta. Certo? faz vários anos que não vejo minha amiga. Faz cinco, pode ser um milhão de anos. Sempre vai ser faz, tá certo? E nunca fazem ou fazem. Certo, gente? Então, tudo ok, correto? Vamos aí. estamos terminando o nosso livro, certo, Walter? Porque a gente tem que terminar o livro, e ainda tem o capítulo da gramática que nós também precisamos encerrar, tá certo? Vai dar tempo encerrar nessa semana, tá bom? Mas para isso a gente vai encerrar o livro hoje. Aí amanhã a gente já retorna com gramática, tá? Se der tempo hoje, a gente já inicia na gramática, mas vamos aqui primeiro encerrar o nosso livro, tá certo? Depois que a gente encerrar o livro, a gente vai trabalhar só com a gramática, e na sexta-feira com caderno, porque vai ser revisão, tá certo? Para a prova. Apesar de que vocês estão bem no conteúdo, né? É bem interessante ter aí uma revisão sobre a concordância nominal, que é o que vai cair no nosso livro, o uso das palavras, né? De forma aí, correta. Página 332. Primeira questão, quem pode ler? Pode sim, nós vamos só discutir, tá? Raíssa, você lê a segunda. No dia 7 de janeiro de 2015, em Paris, como reação contra a publicação de charges de caráter depreciativo relacionados a líderes islâmicos, entre eles Maomé, dos árabes, realizaram o massacre na sede do jornal satírico Charlie Erbo, responsável pela publicação. Na ação, os extremistas mataram 12 pessoas, entre elas, cartunistas revançáveis pelas diversas polêmicas geradas durante a trajetória desse período. O episódio, que ficou conhecido como o massacre do charge de Red Bull, da Red Duel, teve repercussão mundial e trouxe à tona uma polêmica ainda sem resposta. É possível estabelecer um limite entre o humor e o desrespeito? E aí, gente, são questões para a gente discutir. Vocês entenderam o caso, né? Foi feita uma charge, né? Na França, zombando, vamos dizer assim, criticando o... Vamos ver aqui. Maomé, né? Uma charge de caráter depreciativo, ou seja, zombando, né? Da religião, desse líder aí. É, desse líder islâmico. Islâmico, desculpa. Aí, o que aconteceu? Um atentado, onde morreu. Morreram 12 pessoas, incluindo o cartunista que fez a charge. O que é que vocês acham, gente? É possível estabelecer um limite entre humor e desrespeito? E aí, o que é que vocês acham? Tem um limite entre o que é humor e o que é desrespeito? O que é que vocês acham? Sobre piadas, charges, tudo o que envolva o humor. Qual é esse limite? A partir do momento que você desrespeita a sua crença, sua cor de pele, do povo, né? E também, seu presidente, que eles acham bom ou ruim. Pronto. Aí, vamos falar das piadas feitas na internet, dos memes, dos humoristas, quando é que é humor, gente? E quando é que é desrespeito? Por exemplo, eu vou falar uma piada, uma coisa que todo mundo diz. Uma piada que fazem com loira. As piadas com loira é ok. Que loira é boa. Que loira é boa. Pronto. Essa piada é humor ou é desrespeito? Quando é que é humor e quando é que é desrespeito? Qual é o limite aí? Fazem piada com negros, com baianos, com, enfim, com gordos, magros demais. Fazem piada com tudo. Quando é que é humor e quando é que é desrespeito? Quando ele diz sobre as suas crenças, sei lá. É difícil, né, gente? Vamos dizer o seguinte. É humor, eu acredito assim, que é humor até o momento que você não está ferido, magoando ninguém. A partir do momento que você fere alguém, que você magoa alguém, que a pessoa com quem você faz a piada não gosta, se sente ofendido, já passa a ser desrespeito. Né? Pode sim, Maria. Eu te acomodei o exemplo do vídeo especial de Natal do ano passado, o canal Porta dos Fundos. Assim, muitas pessoas, eu assisti o vídeo, muitas pessoas, assim, que são mais religiosas, como evangélicos, essa religião, sem ser católica, se sentiram muito ofendidos, porque falavam que Jesus era gay e tal. E, para os católicos, nem todo mundo se importou. E eu acho que isso foi um desrespeito. Se eles sabiam que ia ofender alguém, era para eles não terem feito aquele vídeo, que até há pouco tempo, se não me engano, o diretor da Porta dos Fundos foi morto no Rio de Janeiro, ainda por causa desse vídeo. Então, acho que dava para eles terem evitado isso para não causar uma tragédia. Porque, no caso aí, foi como esses aqui, esses extremistas. Óbvio que não é certo o que eles fizeram, né, gente? mas quando passa a brincar com a fé de alguém, é complicado, né? Já passa realmente, tem que ter um limite aí entre o que é humor, o que é engraçado e o que vai ofender as pessoas. Se vai ofender alguém, já é desrespeito, já não é humor, né? Mas, infelizmente, as pessoas, hoje em dia, como a Raíssa colocou aí, não sabem, né? Tem um limite, mas as pessoas não sabem calcular o que é que é desrespeito, o que é que é engraçado, né? Acham pra pessoa engraçada, então, não importa a quem a pessoa ofende, né? Tem aí bastante isso entre os humoristas, não só entre humoristas, né? Entre muitas pessoas, as pessoas não sabem o que é humor, o que é ser engraçado e o que é desrespeitar e ofender alguém. Verdade, foi um filme mesmo, eu não estava lembrando desse vídeo, mas realmente repercutiu muito, né? Na verdade, eu não lembro também se é um filme, se é um vídeo, ou se, não sei, mas é alguma coisa de humor. Eu vi, tipo, foi um vídeo de uns três, quatro minutos que gerou o filme. Pois é, enfim, né, gente, eu não lembro também, Walter, o que era, mas foi, gerou muita repercussão porque as pessoas se sentiram ofendidas, né? Quando mexe com a fé das pessoas, as pessoas se sentem ofendidas. Nesse caso aqui, foi um ato extremo, né, gente, onde pessoas morreram, né, por conta disso, é algo aí bem pesado. Aí tem outra pergunta aí nessa questão 1. Caso a publicação da charge tivesse ocorrido no Brasil, você imagina a possibilidade de reações violentas semelhante ao que ocorreu na França? E aí, gente? E isso que ocorreu na França? Eu acho que não, por causa que eles não têm uma, se fosse, tipo, no caso da religião, eles não têm uma religião fixa, tipo, que no Brasil a predominância é do cristianismo. Não. Lá tem, a maioria é budismo, essas outras crenças. Mas o que ele quer... Eu acho que não aconteceria. Pronto. É isso que ele quer perguntar. Se essa charge fosse no Brasil falando do cristianismo, por exemplo, aconteceria, será, esse atentado terrorista, onde mataria-se várias pessoas? Pode falar, Maria. Oi, Tia. fui eu, a Raíssa, que pediu para falar. Mas, enfim, na minha opinião, eu acho que aconteceria até pior, porque fazem violência até com pessoas que torcem do time oposto, quanto mais algumas pessoas que fizessem essa charge criticando o cristianismo. Né? Outra, até outras religiões, né? É, no Brasil, realmente, né, tem bastante violência, mas lá, os islâmicos, realmente, os terroristas, eles levam, é muito a sério, essa questão da religião, né, o respeito por Maomé, enfim, gente. Vamos aí, passar para a outra, né, questão, quem havia pedido para ler? Raíssa, né? Pode ler, Raíssa. 2. A tradição do uso de linguagem satírica e popular para denunciar os males da sociedade no meio jornalístico vem de tempos remotos. Publicações como o Mequetrefe, Rio de Janeiro, 1875, o Papa Figo, Recife, 1984, e o Cérebre, Cérebre, no caso, o Pasquim, Rio de Janeiro, 1969, são exemplos de convergência entre as linguagens irônica como ferramenta de engajamento e a força popular dos movimentos de contracultura, importantes agentes contra os regimes opressores através dos séculos. Ah, pesquise na internet esses jornais para conhecer um pouco mais sobre a nossa história e sobre as estratégias comunicativas que utilizaram para atrair seus leitores. aí vocês iriam fazer uma pesquisa, né? Que vocês não vão fazer agora. E a B? B, a partir da sua pesquisa, tendo como base as características desses jornais antigos, você conseguiria apontar jornais atuais que possuem uma proposta similar? É possível estabelecer semelhanças entre a linha editorial do Charlie Hebdo e jornais nacionais e contra a cultura que circulam hoje? Explique. Pronto. Essa aí dá para a gente responder sem vocês fazerem a pesquisa. No Brasil, gente, vocês acreditam que tem esse tipo de jornal que mostra charges falando de religião, criticando religiões? Vocês acham que no Brasil tem esse tipo de jornal? Acho que tem. Teve um na época das eleições, eu acho. Mas criticando religião? E aí? Não, eu pensei que era muito fora da caixa, eu não vou falar por causa que é a posição política. Ah, sobre política eu sempre falo, mas as críticas normalmente não vêm diretamente do jornal. Eu me lembrei, tipo, no TikTok teve uma trend de uma mulher, eu acho que a religião dela é Congregação não sei falar, Congregação Cristã do Brasil. Aí, tipo, ela estava dizendo que ela podia ou não podia fazer, tipo, cortar o cabelo, não podia, essas coisas. Aí, o pessoal estava muito, tipo, zombando muito dela por causa do cor de cabelo, que ela não podia usar maquiagem, essas coisas. Mas, no caso, na internet, realmente existe bastante, mas aqui, é perguntando se nos jornais, né, tem esse tipo, como teve lá, na França, né, que aconteceu o massacre por causa de uma charge que foi publicada no jornal. Eu acredito que no Brasil pode até ter alguma coisa parecida, mas não tão forte, né, como esse episódio que aconteceu lá. agora vamos ver aí, é, esse, esse, essa questão número 3, bem interessante. Quem vai ler? Vamos lá? Ninguém vai ler? Pode ler, Raíssa. 3, seguindo sua polêmica linha editorial. A edição seguinte, a tragédia, deixou esse posicionamento bastante, posicionamento bastante claro. A capa atrás, como título, a declaração, tudo está perdoado, e mostra Maomé chorando e segundo, e segurando um cartaz em que se lê Eu Sou Charlie. Vamos lá, entender isso aí, né, gente? Primeiro, saiu no jornal, né, uma charge falando, depreciando, né, zombando, vamos dizer assim, de Maomé, que foi que os extremistas foram lá e fizeram, mataram 12 pessoas do jornal, inclusive o chargista, né, quem tinha criado a charge zombando de Maomé. Aí, o que foi que aconteceu, o mundo inteiro se comoveu com a história, e vocês podem ver aí, né, essa homenagem aos cartunistas que foram mortos em frente ao jornal, e eles fizeram outra charge, né, fizeram o quê? Na capa do jornal, colocaram como se fosse Maomé chorando, e segurando uma placa que dizia eu sou Charlie, eu sou Charlie, né, quem foi Charlie, gente, exatamente, o cartunista que tinha feito lá a charge zombando de Maomé, e foi morto juntamente com 12 pessoas do jornal, certo? Então, repercutiu no mundo inteiro essa história, né, esse apentado, é, bem, bem, super interessante, né, como vocês podem ver aí, nessa figura, é como se fossem aí os cartunistas mortos, né, em frente ao jornal que eles trabalhavam, e na capa é como se fosse Maomé chorando, é por conta do, dos acontecimentos, certo? Aí vamos lá, Raíssa, pode continuar. assim, ah, desculpa, assim, muitos internautas passaram a questionar o posicionamento do jornal nas redes sociais, nesse contexto, foi como uma circulação de opiniões infundadas, que demonstravam desconhecimento sobre o assunto, no capítulo anterior, na página 297, fizemos uma reflexão interessante sobre a liberdade de expressão, devemos respeitar qualquer opinião ou respeitar o direito de opinar. Com seus colegas e o professor, reflita e opina. A, o que leva usuários da internet a aderirem a causas que não conhecem a fundo e compartilharem notícias lidas superficialmente? Pronto, gente, essa pergunta é interessantíssima. Vocês sabem que a facilidade de compartilhar as coisas na internet é muito fácil, né? Você pode compartilhar o que você quiser na internet, mas a pergunta é a seguinte, o que é que leva as pessoas a compartilharem coisas no seu story do Instagram, no seu Facebook, no Twitter, que elas não conhecem? Por exemplo, aquele, uma coisa que foi, que viralizou, né, que ficou conhecida, o caso da Mariana Ferre, certo? A Mari Ferre. o que é que leva as pessoas a compartilharem coisas sem ler, né? Elas olham a notícia, acham que já entendem do assunto e saem compartilhando. O que é que vocês acham? Por que é que a gente, nós, seres humanos, as pessoas, tem essa mania de compartilhar notícias que elas muitas vezes nem sabem sobre o que é, compartilham coisas sobre vacina, sobre o Covid, que nem leem e saem compartilhando? Por quê? O que é que leva as pessoas a fazerem isso? O que é que vocês acham? E aí, gente? Aí, a B completa... Ah, né? Lê aí a B, Raíssa, por favor. O que é que pode causar? Você vê uma notícia que você não conhece só porque, entre aspas, né? Como se diz, está na moda, a notícia viralizou, todo mundo sente necessidade de falar sobre um assunto que muitas vezes nem sabe, nem conhece. E o que é que isso pode causar, gente? Você compartilhar aí uma coisa que você nem sabe, você querer dar sua opinião sobre algo que você nem sabe. Pode falar, Raíssa. Ó, tia, eu acho que para as pessoas que vão só para ler junto com a pessoa que compartilhou a notícia, vão se embasar junto com a opinião dessa pessoa que compartilhou essa notícia sem nem ao menos ter lido. E outras pessoas vão criticar ela e dizer que ela está errada e isso vai gerar um conflito. Ou seja, ou ela pode causar a... como é que eu posso dizer? Pode... as pessoas podem se vazar pela opinião delas ou ela pode, vamos citar aqui, pagar o chamado mico para as outras pessoas que entendem desse assunto e sabem opinar melhor do que ela. Exatamente. Olha, hoje saiu uma notícia, né, que lá na Alemanha, não sei se vocês já viram essa notícia, que na Alemanha já vai começar em 2021, se eu não me engano, a ser aplicada as vacinas contra o Covid-19 em toda a população. E eu gosto muito de ler os comentários, né, das pessoas falando e algumas pessoas diziam, criticavam o Brasil e elogiavam a Alemanha, né, outras pessoas diziam o quê? Que não dá para comparar Brasil e a Alemanha, porque o Brasil tem milhões de pessoas a mais, o território do Brasil é muito maior e ficava lá uma discussão, tinha lá uma discussão enorme. Para a gente ir falar sobre essa vacina, comparar o Brasil com a Alemanha, o que é que pelo menos a gente deveria saber? Saber realmente o que é, como é o sistema na Alemanha, saber, né, mas as pessoas, gente, não querem fazer isso, as pessoas, como a Raíssa disse, disse, né, pode ocorrer brigas desnecessárias na internet, a pessoa vai passar vergonha, né, vamos dizer assim, se ela não sabe do que é que ela está falando, vai gerar uma discussão, né, por isso, o livro traz essa reflexão, por quê, gente? Porque como estudantes, vocês têm que estudar aí, né, vocês estão estudando esse artigo de opinião para quê? para que vocês tenham ideias bem construídas, embasadas, em fatos, né, então, o livro de vocês, eu percebo que ele sempre traz essas questões, né, ainda mais nesse capítulo, que é o artigo de opinião, que é o editorial, no caso, para as pessoas realmente refletirem no que elas vão escrever na internet, porque o ser humano não serve de agir, isso, e o ser humano tem uma necessidade de falar sobre tudo, né, gente, se sai um assunto na internet, parece que o dedo da pessoa coça para a pessoa ir lá, digitar, brigar e falar sobre muitas vezes um assunto que ela não conhece. o ser humano gosta do barraco. Exatamente, às vezes nem sabe o que é, mas quer falar, e muitas vezes isso leva a consequências gravíssimas, né, gente? A senhora vai pedir para a gente fazer a página 334? Não, essa questão aí, um, vocês iriam criar um editorial, certo? Porém, eu não vou pedir para que vocês façam cria esse editorial, até porque seria uma produção e nós não temos tempo para fazer esse trabalho em equipe, tá, gente? Na aula de amanhã, vocês vão utilizar gramática, ok? Gramática. Desejo a vocês uma boa tarde, vocês podem ir para o intervalo, fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã. Tchau, tchau, beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.